Beleza galera, vamos que vamos aqui mais um vídeo, mais uma vez Tô aqui pra fazer um vídeo sobre carretinha, sobre o eixo da carretinha Galera, quase todo mundo faz o eixo da carretinha aí, o ferro é redondo E eles não colocam nada, colocam só a braçadeira, parafusa Pegando a mola com o cepinho do outro lado aqui e já era Mas olha aqui como eu faço, eu só mostro depois que vai testar Depois que já deu certo, é que eu ponho o vídeo aí pra vocês Olha aqui como é que eu faço Pessoal, esse eixo aqui eu coloquei o cubo do Fiat, que é o melhor cubo aí Que eu acho pra colocar, porque além de ser barato, a gente consegue ele aí de bom estado também Velho né, nas oficinas O pessoal tira ele aí de bom estado, pra carretinha dar certo Então, o que é que eu faço? Eu pego o cano aqui, de 2 polegadas, na parede 14 Pra fazer o eixo, coloca ponto de eixo, né, saldo aqui O que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó Esse sistema aqui Eu pego um perfil simples de 3 polegadas Fecho ele aqui um pouco, coloco o tubo dentro Dou em soldo aqui, ó Aqui embaixo fica quadrado, ó Quadradinho Aí eu pego duas barras de 1 polegada Por um quarto de grossura A espessura é um quarto Bem resistente a barra, pra poder tá aguentando aí os parafusos Soldo aqui Furo os buracos aqui E furo esse buraco grande aqui Pra tá pegando o parafuso central da mola mestre Aqui, ó Veja aqui como é que fica Encaixa certinho, pessoal, ó Certinho, certinho Aqui a braçadeira, ó A braçadeira você compra a braçadeira bem resistente Aqui não tá entrando ainda essa braçadeira Falta furar os buracos aqui mais grosso Pra poder tá entrando nessa braçadeira aqui Ela é meia polegada de grossura Aqui dá certo, ó Ela entra aqui, ó No buraco Arrocha aqui Não precisa fazer aquele sepa embaixo Põe bem pegando só a mola E já fica bom Não tem pra onde esse eixo correr, ó Além do buraco que tem aqui A superfície é quadrada Ela apoia bem, assenta bem Você arrocha os parafusos aqui Tchau Não tem mais pra onde o eixo ir Não roda, não balança pra lado nenhum É bom de trabalhar Então desse jeito aqui Tá testado Aconselho você fazer assim O eixo pra carretinha Dá um pouco mais de trabalho Mas tudo que tem trabalho Fica melhor com certeza Viu? Então um abraço Até o próximo vídeo É só uma dica aí De como tá fazendo aí O eixo pra carretinha Pra não ficar dando problema aí No funcionamento aí no dia a dia Valeu, galera!